Fala turminha, beleza? Chique? Chegou essa maquininha aqui de tirar... Esqueci o nome, sai uns papelzinho aqui ó, Plainter O cara parece que tira comprovante aqui na frente do cliente, o negócio envia Bluetooth Aí ó, Thermal Receite Plainter, modelo MTP3 12V 1A É um negócio desse aqui, é via Bluetooth, acho que ele tira os recibos nela aqui É mais ou menos assim que funciona, então o que aconteceu? Chegou aqui, ele chegou aqui pra mim esses dias falando que tinha parado de carregar Ah, parou de carregar, você arruma hoje no maior desespero Falei ó, cara, hoje não dá não, velho Tem que deixar aí que eu tô... pra me ver depois Ah, não, 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 precisava de hoje, então deixa, foi embora Aí passou uns 4 dias agora e voltou com a maquininha, né, mais humilde, né Ele falou, não, eu vou deixar aí, depois você olha, né Beleza, é hora que eu tirei a bateria do lugar aqui, mas eu falei pra ele, né Quando ele veio aqui a primeira vez, eu falei, cara Ele queria que trocasse o conector de carga Não, não, conector de carga aqui ó, tem que trocar conector de carga Olha, esse conector aqui é estilo de Play 3 Isso aqui não dá defeito nem a pau Aí eu liguei no meu cabo ali ó No meu cabo na frente dele, a maquininha ligou Falei, cara, isso aqui não é conector de carga não A maquininha tá ligando por aqui, isso aqui não dá defeito não Aí quando eu abri aqui ó, eu vi esse espino quebrado Então deve ser defeito comum Aqui é esse espino quebrado Aí eu falei pra ele, não, o espino aqui que tá quebrado Vai ter que trocar esse espino Não, você troca aí agora? Falei, não, tem que deixar aí pra mim com calma trocar isso aqui Eu tenho que ver onde eu vou arrumar Ele, não, pode deixar então Vou deixar que eu, depois eu volto aí Tá, passou uma semana e ele voltou Com a bateria aqui fechada Olha, quase que mostrou o nome do menino Eu tirando aqui, custei arrancar essa bateria Quando eu arranquei a bateria do lugar Cheio de ferrinho aqui dentro Esses aramin tortos Aqui tá até o sinal Aqui dos aramin, ó A bateria aí de 7 volts Eu já medi ela, tá dando 6 Tá descarregada, mas tá boa Certo, ele tentou Esses aramin quase caem lá dentro da placa Eu falei, olha só É fácil do cara complicar a situação Tentando arrumar no desespero Não é assim Até que a ideia dele foi boa Foi, mas é meio que perigoso isso aqui, ó Se ele tivesse posto esses aramin Igual ele fez E tivesse pingado solda aqui, ó Dá dois pingos de solda Eu creio que ia funcionar Se ele tivesse posto aramin Só que ia funcionar durante um mês Dois meses e já ia parar de novo Porque isso aqui não adianta Por quê? Porque essas baterias Ela precisa que ponha os ferrinhos aqui Que tem contato Aqueles ferrinhos assim, ó Que faz isso aqui, ó Porque esse aramin Que ele não faz isso aqui Coloca aqui Vai funcionar um mês E depois vai começar a dar mal contato Dá mal contato Até parar de funcionar de novo A ideia dele foi boa Mas não funcionou não Por isso que ele voltou aqui Doidinho Já na cara lá dentro Então vamos desmontar ela E ver o que a gente pode fazer aqui Para ajeitar essa bateria Dá para ver que é só dois contatos Aqui é quatro Mas é só dois que a gente precisa lá Então vamos tentar ver Se eu acho alguns aramin O que eu faço com isso aqui Para dar alguma ideia Para quem está passando por isso aqui Não está funcionando Eu estou meio que com medo Para desmontar aqui Mas está indo Estava assim Tirei esses dois parafusos aqui Já saiu essa tampinha aqui Aí eu fui desconecter esse cabo aqui Puxei ele aqui de lado Eu estou vendo que aqui É bem arriscado Porque isso aqui Vai para a cabecinha aqui De gravação Mas fazer o que Então a ideia É para uma chave aqui Primeiro Para tentar alavancar esse cabo Aqui Pega uma chave mais fininha Porque tem um parafuso ali ainda Debaixo do cabo Pega aí É que esse cabo Estou com medo de puxar ele Eu acho que ele sai aqui Se tiver a gente mexer Sem tirar esse cabo Estava bom Mas tem um parafuso ali Debaixo Lá debaixo do cabo Lá tem um parafuso Vou tentar puxar esse cabo aqui É porque com a chave É mais seguro Porque a chave é redonda Aqui A gente consegue Não puxar assim Tem que firmar Firmar mais ou menos aqui Deu certo Tem que firmar mais ou menos E puxar esse lado Agora sim Esse parafuso ali Tem que ter acesso Nele Agora eu consigo tirar a plaquinha Do lugar Aqui Bom Tem esses contatos aqui Que eu vou ver O que eu faço Se eu troco Se eu coloco uns bros Aqui O que eu vou fazer aqui Deixa eu ter alguma ideia Então Eu tenho aqui Uma placa de celular Nem sei que isso aqui Eu acho que é J7 Prime Acho que é J5 Prime Esses Prime Da vida Tem esse conector aqui Não Isso aqui não é Prime Não Aqueles J500 Normal Tem esses ferrinhos aqui Que eles Tem esse movimento Aqui Tem que ser Que tem esse movimento Se pôr qualquer ferrinho Vai quebrar Então aqui a gente tem Quatro Eu vou tirar esses dois Aqui E tentar Adaptar Cadê a solda Aqui Vou tirar logo Aqui Vamos ver se eu consigo Né Vê se sai na pinça Né Féra tá frio Amolecendo aqui E tentando tirar Esferra daqui De dentro Que aí eu consigo Encaixar o outro Vai ficar tipo assim Né Tentar Fazer ficar Olha Saiu Tentar fazer Ficar mais original Possível Olha o jeito Que é o ferrinho Aqui Então a gente Tira ali Tenta moldar ele Mais ou menos Nessa situação Aqui pra encaixar Aqui pra encaixar ele Ali Onde eu tirei Esse carinha O conector Tá solto Então vou tirar Um por um Tirar um por um Dá um pausa E vou arrancar Isso aqui Daqui Já volta Até dó Né Que antigamente Isso aqui Fazia uma falta Um conector Desse Vou arrancar Na bruta A turma Antigamente A turma Quebrava Isso aqui Nos telefones E aí Dava um trabalho Pra consertar Pra arrumar Um desse E agora Eu já Quebrando Um zero Balas É assim Mesmo Tira um Esferrinho Daqui Ó Puxar ele Ó o tamanho Que ele é Por isso Que eu tô quebrando De qualquer jeito Agora eu tenho Que achar Uma posição Pra ele Ali Ó Uma posição Mais ou menos Assim Ó É Vai dar certo Hein Ó Já Funcionou Mas ficou Muito alta Ainda É só Eu pegar E Dobrar Essa Perninha Aqui Assim Ó Eu acho Que vai Funcionar Agora eu encaixo Lá dentro E vou Soldar Vou fazer Só um Tá Então Alguém Tá Falando Nossa Você vai Mostrar Fazendo Os quatro Não Vou fazer Só um Filmando Tremendo Depois Eu faço Os outros E vão Pro teste Já Mais ou menos Assim Vai Ficar Então Vai Dar Certo Eu vou Soldar Esse Aqui Alinhar Ele Aí a gente Já 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 Vem Colocar Os Outros Tô Querendo Ser Rápido Aqui Depois Que tá Saindo Fora Eu vou Por pausa No vídeo Porque se Não Quando tá Gravando A gente Quer Ser Rápido Mas Mas Aí O Conector Pula Sai Do Lugar Vai Só Desandando Mas Não Fica Onde A gente Quer Ficou Ficou Ó Bateria Zinha Vai Ficar Assim Ó Vai Ganhar Um Movimento Aqui Vai Ficar Bão Vamos Pô Os Outros Quatro Aqui E Vamos Ver Aqui Não Tem Perigo Encostar Um Outro Aqui Não Viu Mesma Coisa Eu Já Tava Montando Um Negócio Aqui Sem Mostrar Para Vocês Acabou Energia Bem Agora Tinha Um Cliente Aqui Eu Conversando Com Cliente Montando Não Filmei Como É Ficou Serviço Aí Nisso Acabou Energia Também Aí Espina Aqui Ó Tá Diferente Porque Eu Tinha Quatro Desse Aí Eu Você Lê Aqui Consegui Estragar Um Eu Tive Que Uma Outra Ali Por Isso Que Esse Aqui Opa Por Isso Que Esse Aqui Tá Montar Agora Voltou Energia Então Enquanto Voltou Energia Eu Já Pus O Papel Zinho Lá Dentro Já Fiz O Teste Pude Tirar Bateria Umas Três Vez Aí Eu Vejo Que Esse Pino Vai Amarçando Essa Bateria Aquela Que Mundo Do Rapaz Estão Aqui Vamos Ver Se Tá Carregando Coloquei Aqui Pra Carregar O Negócio Que É Deixa Eu Desligar O Flash O Cabinho Meu Aqui É Muito Curto Dessa Máquina Mas Agora Sim Tá Puxando 2 Ampere 5 Volt Não Me Pergunte Como Que Isso Funciona Que Eu Não Sei Eu Vou Tentar Imprimir Alguma Coisa Diz Ele Que É Só Consegui Imprimir Nada Baixe O Aplicativinho Dela Só Consegui A Página De Teste Mesmo Aqui Mas Tá Funcionando Eu Queria Imprimir Um Esquema Elétrico Mas Não Deu Não Beleza Carregando Aí Funcionou E É Isso Aí Se Essa Dica Ajudou Já Deixa O Jó Se Com Esse Spin Ali Tentou Fazer Gambiar Então Talvez Tem Mais Gente Com Esse Mesmo Problema Carregando Fui Depois Que Eu Estou Que Editando O Vídeo Eu Vi Que Eu Pus Para Carregar Aqui Com 5 Volts Né E Essa Maquininha Diz Que É 12 Mas Vamos Lá Então Aqui É 12 Volts 1 Amperes Por Isso Que Está Comendo 2 Amperes 5 Volts Mas Essa Maquininha Deve Ter Um Dobrador De Tensão Aí Porque Eu Deixei Carregando Finalizando Aqui Para Subir O Vídeo Eu Pensei Mas É Mesmo Vamos Medir A Bateria Para Mostrar Para Carregou Estava Dando 6 Está Com 7 2 Volts Só Que Carrega Com 2 Amperes Né Quando Põe Na Deixar Frisada Aí É Lógico Quem É Mais Atento Vai Ver Aí Rapaz Você Pôs Para Carregar Em 5 Volts Carrega Aí Se Fizer Essa Pergunta Eu Não Ia Saber Mas Agora Eu Sei Deixa De novo 5 Volts Está Puxando 2 Amperes Então Se Pô Numa Fonte 12 Volts Vai Puxar 1 Amperes Eu Creio Que É Isso Não Vou Deixar Aqui Ele Põe Na Fonte De 12 Original De Beleza Funcionando Aí Agora Sim Fui